Eu acho que esse é o grande desafio, professor André, que as famílias sentem, porque uma das características bastante importantes de eles buscarem o grupo é fazer um distanciamento da família, um distanciamento dos pais. Então, é o momento que ele para de olhar para o pai e para a mãe como aquele ser perfeito, e ele vai falar, não, espera aí, eu preciso descobrir esse mundo aí, eu vou me arriscar e vou entender como eu vou me encontrar com estes pares. E aí ele testa pares, bastante. E esse teste, às vezes, apavora as famílias, né? Meu Deus, olha só onde ele está, com o que ele está andando, o que ele está falando. Mas naquele momento, ele está explorando que características dele, que ele vai se identificar, onde ele vai estar melhor adaptado ou não. Então, os grupos tendem a trocar muito. Então, é muito por isso que nesse período acontece uma coisa que a gente trata muito aqui, que é a festa do aniversário, eu não fui convidado, eu não faço parte desse grupo, eu faço parte de outro grupo, e esse grupo não me aceita, e aí eu fico triste. Então, este movimento é muito característico da puberdade, porque ele está experimentando.